Saudações a todos, hoje eu irei ensinar para vocês como fazer um samburá para acondicionar ou transportar peixes usando fitinhas de garrafa pet. Para iniciarmos, iremos retirar as fitinhas da garrafa pet, todas no mesmo diâmetro. Cortaremos a fita modelo para podermos cortar o restante das fitinhas com 97 cm. Para esta parte, usaremos apenas fitinhas retiradas do centro da garrafa. Usando a lâmina de uma tesoura, ao lado contrário do que a fitinha está enrolada, iremos puxar e fazer pressão para que ela fique reta, facilitando assim nosso trabalho. Em cima de uma tábua, posicionaremos 6 fitinhas de garrafa pet paralelas entre si, para podermos iniciar a confecção do fundo do nosso samburá. Pegaremos agora uma outra fitinha e passaremos por cima da primeira, por baixo da segunda, por cima da terceira, por baixo da quarta e assim consecutivamente. Com a segunda fitinha, faremos o processo inverso. Se a primeira fitinha passou por cima, a segunda passará por baixo e assim consecutivamente até o final do processo, como demonstrado na imagem a seguir. Assim que a base do nosso samburá for aumentando de tamanho, iremos pregar 2 pregos em cada extremidade do quadrado, para facilitar o nosso trabalho. Seguiremos este processo de trançar as fitinhas e pregar os pregos, até que a base esteja do tamanho desejado. Pronto galera, este é o resultado da base já finalizada. Esta base possui 20 cm de cada lado do quadrado. Precisaremos agora, arrancar os pregos do canto do quadrado, para podermos substituí-los por um pedaço de vergalhão 516, por 35 cm de comprimento, com uma das suas extremidades afiada. Que servirá para facilitar o nosso trabalho, ao tecermos as fitinhas que passarão na horizontal. Para iniciarmos a próxima etapa, precisaremos de uma fitinha de uma garrafa inteira, pegaremos uma das suas extremidades, escolheremos uma das extremidades do quadrado, repassaremos ela, como demonstrado anteriormente. Se a primeira fitinha terminou passando por baixo, ela passará por cima, e assim consecutivamente, até o final do canto do quadrado. O segredo para iniciarmos o próximo passo, vai ser deixar a ponta desta fitinha, do mesmo tamanho que as demais, para que a base tenha um número ímpar de fitinhas, para evitarmos problemas ao tecermos o samburá. Para evitar que esta fitinha fique saindo do lugar, iremos pregar 3 pregos em suas laterais. Com o lado oposto da fitinha em nossas mãos, começaremos a tecer o nosso samburá, sempre passando a fitinha, ao contrário do que foi passado anteriormente. Dando voltas e mais voltas, até chegar a uns 10 cm de altura, aproximadamente. Lá pela quarta e quinta volta em diante, a fim de evitar que as fitinhas se soltem, vamos cortar uma fitinha de 10 cm de comprimento, aproximar as fitinhas horizontais que já estão tecidas, e prendê-las com uma espécie de grampo improvisado, passando a ponta da fitinha de 10 cm por baixo de uma das fitas horizontais, dando a volta por cima da fita e prendendo do outro lado, como vocês podem ver no vídeo, posicionando dois desses grampos em cada lado do quadrado, e mudando a sua posição a cada volta que dermos com a fita principal. Quando a estrutura atingir 10 cm de altura, iremos retirar os vergalhões e pregos, a fim de retirar a base do nosso samburá, que já está pronta, da estrutura de madeira. Pronto galera, esse é o resultado do nosso trabalho até aqui. Iremos agora para a próxima fase, que consiste em irmos estreitando gradativamente a base do samburá. Para isso, ao invés de passarmos uma fitinha de cada lado, vamos passar três fitinhas na mesma posição, repetindo esse mesmo processo duas vezes em cada lado do quadrado. Essa simples união transformará três fitinhas em apenas uma, fazendo com que a área a ser percorrida pela fita na horizontal diminua, causando um estreitamento gradativo até chegarmos à boca do nosso samburá. Deveremos repetir esse processo de união de três fitas em apenas uma, até o samburá estar quase finalizado. Ao final do processo, todas as fitas, ou quase todas as fitas, serão três unidades cada uma, como o demonstrado no esboço a seguir. Para emendarmos a fita que vai na horizontal quando ela estiver no final, é só pegarmos a extremidade da outra fitinha e passarmos pelo mesmo caminho que passou a fita anterior. Puxar ela para dentro da estrutura por uns 10 centímetros e dobrar ela para evitar que ela solte. E continuar tecendo normalmente. Pronto galera, este é o resultado de todo o nosso esforço. A hora que a extremidade superior do nosso samburá estiver cabendo somente a nossa mão, é hora de confeccionarmos a boca. Para isso, vamos enrolar um pedaço de pano e inserir na abertura da boca do samburá. E depois que o pano estiver no seu devido lugar, é só ir tecendo normalmente até a altura desejada. Pronto galera, este é o formato que ficará o nosso samburá depois de quase finalizado. Iremos agora para as etapas de arremate. Para isso, precisaremos retirar o pano e dar uma leve puxada em todas as fitinhas, para que o nosso samburá fique bem firme. Para a próxima etapa, dobraremos uma fitinha para dentro, outra para fora e cortaremos a do meio. Cortaremos a fitinha que foi dobrada para fora, na altura de duas fitas na horizontal. E passaremos a ponta cortada por dentro dessas duas fitinhas, a fim de esconder as pontas e travar todo o conjunto. Repetindo este mesmo processo do lado de dentro e do lado de fora da boca do samburá. Pronto galera, este é o resultado. Nosso samburá ficará desse modo aqui. Agora, iremos fazer o reforço na parte superior e posicionarmos as alças. Precisaremos cortar quatro fitinhas no mesmo diâmetro e comprimento, fazer uma ponta em uma das suas extremidades, a fim de facilitar o nosso trabalho, e passá-las por trás de duas fitinhas que se encontram na horizontal. Puxaremos o conjunto das alças um pouco para baixo, e dobraremos as pontas para cima, para fazer o travamento da alça. Repetindo este mesmo processo do outro lado da alça. A alça, depois de posicionada no seu devido lugar, ficará desse modo que vocês podem ver no vídeo. Iremos agora para a próxima etapa, que consiste na fixação da alça e da extremidade da boca do nosso samburá. Para isso, precisaremos de quatro fitas, o dobro da largura das fitas que usamos para tecer o samburá. Posicionaremos duas fitas para o lado de dentro, e duas fitas para o lado de fora, da extremidade da boca do samburá. Para em seguida, travarmos todo o conjunto, inclusive as alças, com uma fitinha mais fina, dando voltas circulares, e passando a ponta da fitinha mais fina, pelo vão das fitas que se encontram na vertical. Para fazermos o travamento da alça, posicionaremos a ponta das fitinhas que descem da alça, por trás da fita larga, e faremos uma amarração cruzada bem forte, para travar todo o conjunto, e impedir que a alça venha a se soltar. Depois que a alça estiver bem presa, é só continuar a fazer o reforço da boca do samburá, seguindo o mesmo esquema que estávamos fazendo anteriormente. E para finalizar o reforço, vamos pegar a ponta da fitinha, dar uma volta por trás do conjunto, passar a ponta por dentro da volta, puxando-a bem forte com o alicate, cortar o excesso com uma tesoura, e queimarmos para evitar que ela venha a se soltar. Para finalizarmos, vamos confeccionar a alça do samburá. Para isso, precisaremos de uma fitinha, retirada de uma garrafa inteira, vamos passá-la por trás de uma das voltas, da fitinha do reforço da borda, puxaremos ela uns 10 centímetros para baixo, e dobraremos a ponta para evitar que ela se solte, e iremos dar várias voltas com a fitinha, ao redor da alça do samburá, até chegarmos ao outro lado. Ao chegarmos do outro lado, voltaremos mais uma e outra vez, finalizando 3 camadas de fitas, deixando a alça do samburá mais forte, resistente e anatômica. Para finalizar, passaremos a ponta da fita que sobrou, por dentro de uma das voltas, puxaremos bem para evitar que ela se solte, cortaremos o excesso e a queimaremos, tudo isso para garantir que nada venha a se soltar do seu lugar. Repetindo este mesmo processo, no início e no final da fita que foi usado para confeccionar a alça. Pronto galera, este é o resultado final do nosso samburá, que será usado para transportar e acondicionar peixes, durante a pescaria. Sua boca estreita, evita que os peixes pulem para fora, e os vários espaços entre as fitinhas, permite que a água passe livremente por elas, deixando o peixe vivo e fresco, até o final da pescaria. Usando este mesmo princípio que ensinei para vocês, dá para fazer samburás de todos os tamanhos e formas possíveis, ajudando a retirar da natureza, garrafas pets que poluiriam os rios, e demorariam em média 100 anos para se decompor, transformando-as em peças muito úteis e duráveis, além de termos um custo zero com as produções destas peças. Por hoje é só meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, dê um like para nós, e se inscrevam no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.